Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é noite e madrugada de lenda nova, né Jota? Sim, lenda nova e lenda pancada, hein? Lenda pancada, a gente postou um vídeo de dia aqui nesse local ontem, no canal aqui. É um dia antes, né? Se vocês quiserem assistir, é bem legal, porque é a primeira vez a gente explorando o local, a nossa reação de entrar. Inclusive até o Jota fez um vídeo bem bacana, que ele vai postar provavelmente ainda lá no canal dele. Outra semana. Isso, o Jota fez um vídeo bem legal, então o link do canal do Jota tá na descrição, junto com o canal do Javê, que tá na câmera aí. E aqui atrás da gente é uma lenda nova, a gente tá sempre correndo atrás de lenda das novas pra vocês. E até que enfim encontramos essa lenda. Essa lenda a gente já tem lá há um bom tempo, isso que a gente nunca conseguiu encontrar, porque fica muito escondido, né Jota? Pode escondido nisso. Verdade. Cara, pra entrar aqui tem que fazer um zigue-zague, né? No meio do mato, quero vocês terem noção. E é o seguinte, aqui é uma casa, a lenda do canibal. O que é canibal? Era um cara que era uma pessoa que consumia carne humana, infelizmente. E ali dentro, durante o dia, a gente viu que tem uma geladeira com restos e carne. Na verdade, a gente não sabe se é carne humana, se é carne... Porque já tá podre, tá muito tempo parado. É bem suspeito, bem suspeito. Inclusive a casa, ela tá precária, tem que tomar muito cuidado onde a gente pisa ali dentro, porque o fundamento tá todo comido pelos cupins já. É uma casa que tá pelo menos uns 15 anos abandonada, né Jota? Eu acho que até mais, cara. Eu acho que até mais, né? Até mais, porque o chão ali mesmo. Isso, a cobertura dá pra ver que já tá cheio de mato. A gente vai entrar agora ali e vamos ver o que a gente grava. Dizem que a casa é assombrada, esse cara que era o canibal, era um homem, ele morava sozinho aqui e a gente não sabe se ele tirava a vida de pessoas e fora daqui trazia carne pra cá ou se ele atraía as pessoas pra cá e tirava a vida daqui mesmo, sei lá. Cara, tem louco pra tudo, a gente não sabe. O fato é que a casa é assombrada, ninguém nunca quis morar no local, porque a história acabou se espalhando. Na época, não se tinha internet, não se tinha essas coisas, mas aqui é meio interiorzão, então a notícia se espalhou rapidamente. E é isso, a gente vai que é ir pra dentro e vamos ver o que a gente grava, fechou? Já enfim, é uma lenda nova e assustadora. Lenda nova, como tu falou, a gente tava há tempo tentando procurar, mas ela é muito escondida, é bem difícil de encontrar. Realmente, quase dá pra traçar um mapa pra chegar aqui, né? Porque, cara, tu entra por um terreno, sai no outro, sai no outro lote pra poder chegar aqui, então, ainda bem que a gente conseguiu, né? Quem tem boca vai a Roma, a gente foi perguntando, perguntando, até que a gente conseguiu chegar até aqui. E, cara, assim, a gente não entrou de noite, é a primeira vez, só que por enquanto o que tá mais me preocupando, realmente, é a nossa integridade física, porque a estrutura da casa tá, cara, dizer que tá comprometida é até pouco, né? Ela tá toda ferrada mesmo, tanto que a gente veio de dia aqui, o próprio Alex quase afundou ali, né, cara, ele pisou numa madeira ali, quase foi embora, né? Isso é pra gente que é mais pesadinho, a tensão é redobrada. Exatamente, quanto mais pesado, maior o risco, né, cara? É verdade. Mas vamos ver, vamos ver aí, tomara que a gente consiga trazer um vídeo bacana pra vocês aí. Pessoal, já peço pra vocês deixarem o like aí no vídeo, isso ajuda muito o alcance da plataforma aí nos ajudar. Se puder comentar alguma coisa aí no vídeo, também ajuda, e se compartilhar ajuda mais ainda, então... E aqui, inclusive, né, Jeffinho, aqui é um local que tem sinal de internet... já pega, pega a internet aqui, pega 4G estourado, apesar de ser bem retirada, é uma cidade interior, mas o sinal aqui, por uma sorte, um milagre, pega forte, pega bem, com certeza a gente vai estar trazendo pra vocês aí, né, no canal Fala aí, Jeffinho, uma live aqui e também o vídeo logo mais no canal do Jota aí, que ele fez a exploração, né? E numa dessas também tu vem à noite aí, né? Sim, talvez. Numa dessa vem à noite aí também. Verdade. Pessoal, isso aí, o Jeffinho tá falando porque ele faz investigação ao vivo toda sexta-feira, às oito da noite, às oito, não é, às nove, né, Jeffinho? É, em teoria, não, mas é às oito, é às oito. Pessoal, então é isso, vamos embarcar em mais um Busca Sobrenatural e vamos ver o que a gente grava aí nessa lenda nova aí pra vocês. Partiu? Bora lá, rapaziada. Aqui tem a casa, ela tá no meio do mato, assim, abandonado, mas tem propriedades aqui perto, então a gente, o pessoal já sabe que a gente tá gravando, a gente tem tudo com autorização aqui, então os vizinhos já estão sabendo que a gente tá gravando aqui. Era um portão aqui, né? Talvez aqui tivesse uma garagem, né? Pode ser aqui, tem uma parte aqui também. Deixa eu dar uma verificada aqui, rapaziada, peraí. Licença. Licença. Nossa, banheiro aqui, ó. Mano do céu, muito mato aqui, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Mato puro aqui, olha só como é que tá o tipo da casa aqui, já. Não sei se você vai tá pegando aí no vídeo, aqui tem uma porta, ó. Essa porta aqui já foi consumida pelo mato. Enfim, vamos voltar lá. Ou será que eu entro? Será que a gente entra? Vamos esperar ele, vamos esperar ele, né? Vamos esperar ele, vamos esperar ele. Vamos entrar aí, rapaziada? Posso ir na frente, afim? Pode, pode. Ainda bem que eu não entrei, sabia que tu queria ir na frente. Mano. Cara. Cara, a gente teve aqui ontem, mas eu não me lembrava, mas isso aqui tava estranho. Licença pra entrar no local? Ah, aquele sol também, será que daria pra subir ali? Teria um jeito de subir ali. Ah, já fiz, de repente se eu subisse aqui, né? É, mas... E aí? Mas eu não tenho coragem, né? Pois é. E tu acha que eu vou ter? O negócio tá tudo caindo aí já? Olha aqui, ó. Uma esteira caindo aqui. Pode subir aqui, ó. Dá uma forçadinha pra lá. Cara, eu vou te falar bem, Renato. Se a gente falar muito alto aqui, é capaz de cair isso aí. Mas é que, tipo, um negócio aberto ali, vai saber se não tem alguma coisa escondida ali, né? Cara, aquela parte ali caiu? Caiu pro lado de lá? Naquele quarto? Não, não. É uma porta aqui? Eu sei, mas ela caiu? Não, não. Lembra que caiu naquele quarto ali que a gente olhou de dia? Caiu ali, ó. E essas gaiolas, eu lembro que durante o vídeo de dia, eu comentei. E, cara, faz sentido. Porque parece que era três divisões. Parece que tinha negócio pra atracar até ser humano aí dentro, cara. Vai saber? É, e olha ali, ó. E olha ali, ó. Calçado ali dentro, ó. Tem calçado ali dentro? Tem calçado ali dentro, ó. Pode ser. Ó, só que é o seguinte, rapaz. Vocês só tomam cuidado aí, porque tá bem perigoso aqui o local. Tá, né? Isso. Mano do céu. Que isso? Que mano foi isso? Cara, meu Deus. Que mano foi esse? O cara abriu aquela porta ali, velho. Abriu essa porta aqui, ó. Ó, ó a geladeira lá, velho. Não dá pra ver, não tá na frente. Cara, eu tô gravando. Eu tô gravando, eu tô gravando, eu tô gravando, eu tô gravando. O que aconteceu? Eu tô gravando, mano. A geladeira fechou a porta e essa porta aqui abriu, cara. Caramba, velho. Eu só escutei o barulho, mano. Inacreditável, velho. Eu só escutei o barulho, velho. Só vai devagarinho. Mano do céu. Tô com medo de olhar aí, mano. Inferno é um lugar. Eu só, eu não vi, na verdade, eu não vi nada. Eu só escutei o barulho da porta. A geladeira, quando eu olhei, já tava fechada. A geladeira, quando eu olhei, já tava fechada. Essa porta aqui, ó, já. Essa aqui, a geladeira fechou. A geladeira fechou. A geladeira também. Cara, pior que a geladeira tava aberta mesmo. A gente deixou aberta? Sim, pô. Tem aqui uns negócios na geladeira. A cara que não tá tentando esconder algo pra gente. Nossa, mano. Isso aqui é pro mesmo chão? Sim. Será que é esse carimbau que tá aqui? É o espírito dele, Jota. Certeza, cara. Essa porta aqui, né? Isso. Cara, ela tava fechada. Ela tava fechada assim, ó. Ela pegou e abriu, mano. Dá uma verificada aí, Jofi. Mano, tem uma energia muito forte aqui dentro, mano. A gente nunca gravou uma lenda assim, né? De um ser assim, né? Ah, bicho. Isso aqui tá osso de olhar, velho. Isso aqui tá osso de olhar. Tem um cheiro forte também, né? De coisa podre, mano. Por mais que tá tempo isso aí. Olha só o banheiro aqui também. Olha o saquinho do churume ali, ó. Deixa eu ver se tá líquido ainda aqui, ó. Do churume aqui, ó. Tá líquido ainda ali, ó. Olha lá, ó. É líquido, ó. Cara, nem mexe com isso aí, velho. É líquido ainda. É líquido ainda. Ó, que bom é esse? É isso aqui que eu joguei? Não, antes de tu jogar. Não escutei, mano. Salve! Cheguei, Jota. Cara, isso aqui fechou, mano. E eu fiquei de frente, tá? Eu gravei. Ah, tem um óculos aqui, ó. Queria que tenha um negócio ali, ó. Mostra aí, Jefinho. Pegue ele. Que negócio? Uma... Uma... Agulha. Onde? O óculos aí, ó. No óculos tem agulha? Ah, aqui uma seringa. Ah, uma seringa, né? Olha só que perigo, cara. Caraca, velho. Ah, esse aqui é de homem, né? Masculino. Ah, tá. Parece de homem. Cara, é verdade. Olha que perigo aqui, ó. Uma seringa com agulha. Tem agulha? Tem, claro que tá ali dentro. E ó, esse comprido aqui é agulha. Vou deixar pro canto aqui, ó. O que foi isso que se manifestou aqui? É o homem canibal. É o canibal que morava aqui, né? Isso aqui é quando tu compra a seringa. Ele vem isso aqui, ó. Também, ó. Vem isso aqui, ó. Aqui vem agulha aqui dentro, ó. Ó, vamos entrar na casa aqui. Olha a energia que tá aqui dentro, rapaziada. Nossa, aqui tá muito podre, velho. Rapaziada, eu cheguei. Cara, tu é louco de mexer aí, né? Esse negócio tá quase caindo, cara. Essa porta que tá segurando o guarda-roupa, eu acho. Não, pô. Ela não segura, ela tá leve. Cara, mas esse guarda-roupa tá aqui. Cara, olha só aquela bolsa ali, ó. Não, quem botou a mão ali? Acho que foi o Alex naquele dia. Eu não vou ali, porque ali tá muito quebrado, ali, ó. Cara, que clima estranho aqui, rapaziada. Deixa eu ir lá, vem cá. Que eu vou lá mostrar lá. Eu tenho que bater pra lá, então. Deixa eu ir pra lá. Nossa, a espécie de agitando assim, porque ele tá muito podre fundo aqui mesmo. Ah, cara, talvez é que tivesse uma pessoa que usasse medicação contínua, porque tem um isopor, tipo aqueles isopor que tu carrega... É, né, insulina, carrega coisa gelada, tá ligado? Pra você ficar gelado. É. Não sei, cara. Pode ser. Pode ser, pode ser. Ah, meu Deus. Que nojo, né, cara? Que negócio nojento, né, velho? Ó, ali tá a porta que vocês falaram pra olhar, ela tá... Caiu tudo aqui, ó. É? Sim. Não tem nada aqui. Eita. Quase que eu fui, velho. Cara, aqui tá um crime estranho aqui, ó, Jato. Cheguei aí. Aqui tem alguma coisa... No centro dessa sala tem alguma coisa aqui, cara. Cara, eu acho que encontrei um ritual aqui, velho. Ritual? É. Cara, eu acho que encontrei um ritual aqui. Tô falando. Cara, o que que é isso aqui, mano? Olha aqui, vem cá ver. Não, eu não vou aí. Deixa que tu grava, depois eu vejo em casa. O negócio já tá se manifestando aqui, mano. Tô todo arrepiado, velho. Cara, tem duas taças. Tem duas taças. Tem um... Não consigo identificar uma pedra dentro de um cesto. Pô, não toca nisso aí então, Jafinha. Não bota a mão aí, cara. O que que é que ficou ali? Tá vendo aqui, Jota? Tem duas taças. Eu não sei o que que é isso aqui. Uma pontinha, né? É tipo um pássaro. É um pássaro. Tem uma base ali, ó. Tem uma pedra enfeitada ali dentro. Um adorno aqui. Não, não. É tipo uma garça, alguma coisa assim de pescoço comprido, tá ligado? Cara, e duas taças ali, ó. Você tá aqui, canibal? Aqui, ó. Aqui no centro dessa sala tem algo aqui, cara. Ai, meu Deus. Cara, mas não tem onde pisar aqui, mano. Não dá pra saber. Ah, aqui já dá pra ver que tá solto, ó. Olha aqui, ó. Ilumina isso aqui pra mim, rapaziada. Você tá aqui, né, canibal? Eu sei que você tá aqui nesse local. Não, não, pô. Tá pisando junto comigo aqui, ó. Mano, já tá caindo tudo aqui, cara. Cara, não tem condições, cara. De ficar aqui. Aqui, ó, cara. Parece que tem alguém sentado nesse sofá aqui e me observando. Tá sentindo uma presença aí. Tô sentindo uma presença aqui, Jota. Ô, Jefinho. Maravilha. Também não escutei, mano. O K2, ó. O K2 tá... O K2 tá acendendo. Eu tô vendo aqui. O K2 tá acendendo. O que foi, Jota? Tem alguma coisa aí? O Jota tá acendendo alguma coisa aí, cara. Eu vi barulho aí, tô vendo? Cuida, Jota, onde tu pisa aí, ó. Tá afundando aí, ó. O K2, ó. Caraca, velho. Tá dando sinal. Ô, vai com o K2 perto do que ele falou que tá sentindo alguma coisa lá no sofá, lá, ó. Tá aqui assim, ó. Por aqui. Jota, só não pisa nessa madeira aí. Essa aqui, ó. Não pisa essa daí, ó. Não pisa daí. Por aqui assim. Ele tá por aqui, cara. Que bizarro, velho. Por aqui, ó, Jota. Ele tá por aqui assim, ó. A impressão que... A impressão que dá é que ele tá sentado nesse sofá que eu observo. Você tá aqui, né, canibal? O espírito se encontra aqui na minha frente agora, não é isso? Eu vou fazer um apanhado geral de vocês dois daqui, tá? Mano. Aqui, ó. Dá pra chegar até perto do... Do sofá ali, dá porque eu fui. Só olha bem aonde tu pisa aí. Pessoal, não é frescura não, tá? Esse fundamento ali tá muito podre. Olha aí, ó. Tô falando, tem alguma coisa sentada nesse sofá e ele tá aqui? Então você gostava de consumir carne humana? É isso? Cara, talvez não seja nem ele. Talvez seja até um espírito de alguma vítima. Vamos tirar essa dúvida agora. Se for você, canibal, o homem que faleceu, que já é morto, mas que o espírito assombra essa casa, se for você, canibal, manifesta pra mim nesse momento. Cuidado aí, já tô quebrando de vez aqui, ó. Vou quebrar de vez aqui, ó. E nada, hein? E nada? Não é porque ele não fez? Peraí, peraí, que barulho é esse? Peraí, 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 que mexeu a porta ali, ó. Tá mexendo a porta ali, ó. Eu tô vendo, fica aí, já funcionou, tu vai tapar a visão. Peraí, pode ficar aí, pode ficar aí que eu tô gravando, mano. Deixa eu me aproximar mais um pouco. Tá mexendo aqui na frente, não. Não, cara, fica aí. Só fica, velho. Mano, tá mexendo a porta do armário aqui, velho. Sério? Pô, eu quero ver, cara. Eu quero ver, bicho, deixa eu ir. Mas eu quero ver, cara. Parou de mexer agora. Sério? Porque eu falei que queria ver? É ele, cara. Vai ali ver então, mano. Então deixa eu ver, pô. Vamos ver se mexe, né? Parou de mexer. Fica daí, não se aproxima. Faça de novo. Eu quero presenciar isso. Faça de novo. Faça de novo. Eu quero presenciar... Tá mexendo, tá mexendo, velho. Tá mexendo, tá mexendo, mano. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, mano. Olha ali mostra que não tem nada, velho. Olha ali mostra que não tem nada. Deixa eu lá ver. Deixa eu lá ver, peraí. Cuidado. Eu vou deixar a tua visão aí. Tá, deixa aqui. Olha, mostra dentro do armário, hein, cara. Mano do céu. E aí, cara? Cara, não tem nada aqui, velho. Mano do céu, cara. Viu só, Jeffinha? Cara, eu gravei isso, tá, mano? Eu gravei, tá, cara? Tu viu, né, Jota? É ele. Tá vendo como é ele, cara? É você, canibal. Obrigado por ter se mostrado presente aqui pra mim. É, mas assim, a gente não sabe com o que a gente tá lidando, velho. Tem que tomar cuidado. Você quer entrar em comunicação com a gente? A gente tem que fazer um spirit box, hein, Jota? Sim. Não é? Esse spirit box a gente vai ter a certeza, né? Verdade. Mano, essa porta tá mexendo na minha frente, cara. Porra, tá maluco, velho. Ô, quer olhar ali o que eu te falei do ritual? Agora que eu tenho certeza que ele que tá assombrando esse negócio aqui. Rapaziada. Cheguei um pouco. Vamos, vamos, vamos. Pessoal, é o seguinte... Deixa eu chegar aqui e falar com a rapaziada. Pessoal, é o seguinte, eu vou parar o vídeo por aqui. Deixa eu vir aqui fora, peraí. Deixa eu vir aqui. Pessoal, é o seguinte, eu vou parando o vídeo por aqui. É, a gente vai ver se a gente faz uma sessão de spirit box aqui, ainda essa noite. E se der certo, eu trago aí durante a semana pra vocês esse vídeo. O fato é, comprovado, é o espírito do canibal que tá aqui se manifestando, porque eu pedi pra ele manifestar, ele manifestou. E é isso, vocês viram, tá gravado em vídeo, uma lenda assustadora, incrível, que a gente vai trazer ainda mais detalhes dessa história aqui pra vocês durante a semana. Então se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos, fechou? Um forte abraço e até lá.